Música Nesta quarta-feira os parlamentares voltaram a discutir o projeto que obriga mercados, atacados, lojas de conveniência e mercearias a colocar avisos informando sobre as condições dos produtos em promoção quando houver defeitos ou aproximação do prazo de validade Quem descumprir a regra pode ser punido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei O que a gente deseja na verdade é que o cliente, o consumidor não seja iludido achando que o preço está extremamente favorável, quando na verdade não é isso que acontece Então na verdade eu acho que é isso que é importante Essa notificação pode ser no momento do anúncio, quando se fala oferta total, nesse momento, reduzir o preço e alertando para essa questão ou então através de um cartaz, de uma indicação por escrito de que o prazo de validade se aproxima do que aquele produto apresenta qualquer tipo de avalia Já o deputado Valdeque Carneiro propõe a criação do programa de apoio e fomento à produção literária em territórios de favela e demais áreas populares do estado do Rio O programa tem entre os objetivos o fomento aos projetos de promoção da diversidade literária fluminense, especialmente em territórios populares O projeto prevê o lançamento de editais para a escolha dos projetos de produção literária que vão receber recursos públicos O texto aprovado vai ser analisado pelo governador As favelas não são lugares apenas de violência e de carências, são lugares de muitas potencialidades, inclusive e especialmente na área cultural A riqueza e a diversidade culturais produzidas nas favelas e nas periferias do Rio de Janeiro são muito marcantes em várias áreas E este projeto tenta colocar em evidência uma dessas dimensões que é a produção literária nesses territórios O que a gente espera é que esse programa de fato se consolide com uma política pública Haja uma linha de fomento regular, estável, por meio de um chamamento público Um modo usoperante que o Poder Executivo achar mais adequado, com transparência, com critério de igualdade, enfim E o estado pode ter também um programa de engenharia pública O objetivo é levar à população de baixa renda serviços técnicos de arquitetura e engenharia civil Que ajudem na construção e reforma de moradias em áreas de interesse social Para fazer parte do programa, as famílias devem ter renda de um a três salários mínimos Possuir no máximo um imóvel de no máximo 70 metros quadrados O projeto do ex-deputado Zaqueu Teixeira foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação Professores de artes marciais do estado do Rio devem ser certificados pelas confederações Ou federações das modalidades em que atuam É o que diz o projeto do deputado Luiz Martins, que passou pela primeira discussão em plenário A proposta altera uma lei em vigor que trata da habilitação para professores de artes marciais Segundo o parlamentar, a certificação vai proteger profissionais e alunos Evitando a atuação de professores despreparados O texto recebeu duas emendas e vai ser discutido nas comissões O texto recebeu dois emendas eестоi Tchau.